Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus te visite com vitórias e paz e a toda a sua família. Agradeço por estar aí. Nesta sexta-feira, nós realizamos a reunião para cura e libertação, às 9h15, 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9h. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E quero convidar você a vir buscar o Senhor. Pegue a sua família, esteja no templo, lute para buscar a Deus. Se esforça, se esforça. Lembra, vamos lembrar do que Deus falou para Josué. Esforça-te, esforça-te. Nós temos que nos esforçar. Se esforça. Olha o que diz aqui em Jeremias 13. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura. Mas não deixe encostar na água. Comprei o cinto, pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando e vá para o Eufrates ou para o Perates e esconda-o ali, numa fenda da rocha. Assim fui, escondi em Perates, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor disse, vá lá a Perates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então, fui a Perates, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu minha palavra, dizendo assim, diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Esse povo ímpio se recusa a ouvir as minhas palavras e as de segunda dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes cultos, adorá-los, que este povo seja como aquele cinto inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e de Judá se apegassem a mim, para que fossem o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor, eles não me ouviram. Veja bem, o Senhor mandou Jeremias e comprar um cinto de linho que representa algo nobre. Coloca na cintura, ele era o profeta, então ele estaria andando, vivendo e o povo vendo aquele cinto, perfeito, útil, bonito. Aí o Senhor mandou que ele pegasse o cinto e enterrasse o cinto. Depois de alguns dias o Senhor mandou ele lá desenterrar o cinto. Quando ele desenterrou, estava podre. Então, esta passagem do cinto de linho é uma analogia para quem quer permanecer útil. Se você quer permanecer útil, preste atenção nisso. O fracasso é uma atitude, mais do que algo que acontece. E fracasso só é fracasso se você não aprender nada com ele. Então, você tomou uma atitude errada, aprendeu? Bom, menos mal. Menos mal. E o fracasso também pode ser uma ótima oportunidade para você começar de novo. Mas de forma inteligente. O cinto de linho agora estava podre. E o Senhor disse ao profeta. Esse cinto agora está podre, está... E aí é inútil. Não serve para mais nada. Essa é a condição espiritual de Israel. E de Judá. Apodreceram na fé. Ao invés de amadurecerem, apodreceram. Por quê? O Senhor disse, eles se tornaram inúteis, uma fé inútil. E apodrecida. Por quê? Por que me deixaram? Por causa do orgulho? O orgulho. E como que eles deixaram o Senhor? Eles julgavam que estavam bem no Senhor. Mas eles não estavam. Sabe aquele pensamento, que porque alguma coisa, alguma área está bem, às vezes até a financeira. Então, está tudo bem comigo espiritualmente. Está tudo bem. Mas a pessoa não agrada a Deus. Vive sendo guiada, guiada pelo conselho do mundo, dos ímpios. Tudo ocupa lugar na vida dele, dela, menos Deus. Ela dá o primeiro lugar para muitas coisas. Para o trabalho, para o amigo, para o evento, para o aniversário. Para a festinha de aniversário, não sei de quem. Para o jogo de futebol que vai passar agora mesmo. Ele dá prioridade para tudo. Menos para Deus. Mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou muito bem. E o Senhor disse que havia muito orgulho em Judá. Mas um orgulho desmedido em Jerusalém. Sem medida. Um orgulho sem medida. Uma arrogância. Eles achavam que estavam em uma condição espiritual e eles estavam em outra, totalmente diferente. Estavam biblicamente podres, espiritualmente, inúteis. Aquela fé não servia para nada. Ao invés de amadurecerem. Eles apodreceram na fé. Era coisa morta. Como aquele cinto, após ser enterrado, voltou podre. Quer dizer, algo morto. Eles estavam praticando uma fé morta. Eles estavam mortos espiritualmente, inúteis para Deus, praticando uma fé totalmente inútil. Haviam apodrecido na fé. Ao invés de amadurecerem, eles apodreceram na fé. E através da analogia dos cintos, o Senhor mostrou a condição espiritual deles. E falou. Esse povo se tornou inútil para mim. Esse povo se tornou inútil. Por causa da fé. Por causa da fé. O crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. Se você para de crescer, você para de agradar a Deus. E se você não se esforça para continuar crescendo em Deus, você vai regredir. Você vai fracassar. E lembre-se que mais do que uma coisa que acontece, atitude. O fracasso é uma atitude. A pessoa está sempre tomando aquela mesma atitude que leva a vida dela para a mesma direção. Mas também, fracasso, no final das contas, se você não aprender nada com ele, é destruição. Mas se você aprende, então você não volta mais a praticar. Então você foi inteligente. Bom, eu aprendi com isso. Não preciso cometer o mesmo erro duas vezes. Não faz bem ficar longe de Deus. Você pode sempre recomeçar se Deus está lhe dando oportunidade. Mas se não recomeça e protela a decisão de se voltar para Deus, a condição espiritual é de derrota. E uma pessoa, numa condição espiritual derrotada, não tem como nenhuma área da vida dela prosperar. Não tem. Você pode até achar que tal área da tua vida está indo muito bem, mas sem a bênção de Deus, as coisas não prosperam. Não, mas eu estou com Deus. Israel e Judá achavam também que estavam. Mas é muito fácil você perceber se está realmente agradando a Deus. Deus é sua prioridade? Você faz o que Deus tem te ordenado fazer? Porque talvez você quer se convencer que tem uma vida espiritual que você não tem. Que você está numa boa condição espiritual e você não está. Israel se tornou inútil. Israel não amadureceu na fé, mas apodreceu. E o Senhor disse por quê? Por causa da dureza dos corações, por causa do orgulho e do orgulho desmedido. Porque eles achavam uma coisa, mas estavam muito longe daquela realidade. E o Senhor, através daquele cinto de linho, mostrou a condição espiritual deles. E a condição espiritual deles era bem diferente talvez daquilo que passava pela cabeça deles. Eles estavam como mortos espirituais, inúteis para Deus. E aquilo que o Senhor nos instrui continuamente que é para que venhamos a dar lugar, dê lugar ao amadurecimento, eles deram lugar ao apodrecimento espiritual. Pense a respeito. O Senhor quer te abençoar. Ele quer que você pratique uma fé útil, que você seja útil para o reino. que você amadureça, que você cresça. E não, jamais, apodreça, como foi com eles. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Eu volto já para orarmos. Rosângela, como que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Presbítero, antes de eu conhecer, eu estava no mundo. E nesse meu mundo, eu vivia no meio dos traficantes, eu me prostituía, eu ia nos centros espírita, eu vivia completamente uma vida de nervosismo, eram brigas e brigas no meio dos meus irmãos. Na minha casa, onde eu morava, junto com a minha mãe e com meus irmãos, eram brigas de pegar a faca, de pegar tesoura. Eu tinha, teve casos de irmã minha avançar para cima de mim com tesoura. Então, não vivia numa paz. E, quando eu saí da casa da minha mãe, eu passei a ter insônias e comecei a me apegar na rua. Vivia no meio da rua. E nesse tempo, eu ficava no meio dos bandidos, dos traficantes, ficava achando que eu estava ali, segura no meio deles. E não era isso. E quando eu vim para a igreja, antes disso, aconteceu um acidente. Uma das minhas amigas no serviço me convidou para ir para a balada. Fui para a balada, achando que estava tudo, vivendo bem. Fui, quando eu voltei, sofri um acidente. Naquela noite, o médico falou para mim que eu não teria vida naquela noite. Que eu não ia passar daquela noite. E isso já faz quatro anos desse acidente. E de lá para cá, eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Aqui, junto com a minha prima, que ela congrega aqui, ela é diaconisa daqui. E estou sendo fortalecida, buscando a presença do Senhor. Hoje, eu tenho uma vida tranquila, de paz, tenho uma ansiedão. Hoje, eu moro sozinha, junto com a minha filha. E a gente é feliz. No nosso canto, a gente é feliz. Busquei do Senhor aquilo que eu não encontrei no meio da minha família, dos meus irmãos, dos meus vizinhos, porque eu era xingada, eu era criticada. me viam como a ovelha negra da família. E aqui, no Ministério Mudança de Vida, eu fui acolhida. Aqui, eu me senti estando na minha casa, a casa que eu desejei estar. Então, para mim, é uma felicidade completa. se a senhora não tivesse conhecido esse Ministério, essa fé, como que estaria a vida da senhora hoje? Eu acho que ia acreditar na palavra do médico. Não ia passar daquela noite. E hoje, eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Participa de jejuns, propósitos de fé? Participo de jejum, de oração. Estou ali, cuido das crianças, ajudo a cuidar das crianças aqui no Ministério. Hoje, eu vou começar a fazer o evangelismo. Então, o Senhor mudou a minha vida. Eu tenho a dizer a essa pessoa em casa, da mesma maneira que o Senhor mudou a minha vida, pode mudar a vida da pessoa que está buscando a felicidade no lar, se é doença. Porque eu tinha nervosismo, e aquele nervosismo, sabe, estava me afundando. Eu achava que, né, era normal e não é normal uma pessoa ser nervosa, brigar dentro de casa com o irmão, com a mãe. Aquilo revoltava, tanto a mim quanto a minha família, porque como se pode uma família de pai, de mãe, de irmãos, está sempre em constante, em brigas. E a minha família era assim. E hoje já não. Hoje, depois que eu passei a praticar a palavra, a conhecer como o Senhor Jesus quer que a nossa vida seja, está havendo muita mudança. Eu já mudei o meu comportamento de ser, eu já sou completamente diferente daquilo que eu era, de a forma de eu agir na vida com as pessoas, porque eu falava alto, gritado, e hoje não. Hoje eu vejo que o Senhor está abrindo a minha mente, eu estou tendo mansidão para falar com as pessoas, qualquer coisinha eu brigava. um dia a bispa disse que só se combate o mal espiritualmente. E eu passei mais de 10 anos tentando uma prótese dentária para conseguir ir, começava o tratamento, já desandava o negócio. Aí, quando eu entendi que tinha que combater na forma espiritual, aí eu estou com o resultado na minha boca que hoje vocês podem ver que a prótese está no meu sorriso. Hoje eu posso sorrir em paz. Hoje eu posso sorrir em paz e agradecer a Deus que Deus tem feito aqui no Ministério de Vida. Tem feito por mim, pode fazer por essa pessoa que está dentro de casa com uma doença, com um parente que foi embora, com brigas dentro de casa, um familiar que está no meio das drogas. Você pode vir buscar aqui no Ministério Mudança de Vida que Deus dá a vida para quem quer e está dando vida para mim, para minha filha, para os meus irmãos, para minha mãe porque eles estão vendo a mudança de vida na minha vida. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui representam hoje para a senhora? Para mim, força, determinação, coragem, ter ousadia para falar e fazer e praticar tudo que vem do altar. Porque dá resultado. Dá resultado. Tem dado resultado na minha vida. O alimento espiritual que a senhora precisou e precisa para vencer, a senhora encontra aqui? Eu encontro todos os dias e cada vez mais tem me fortalecido. Muito feliz. Muito feliz. Abençoada. Abençoada. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O ouro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dória, qual que é a importância para a senhora do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida? Bom, porque quando eu comecei a participar desse propósito, eu vi muito o poder de Deus na minha vida. Primeiro, o Senhor, ele restaurou a saúde do meu pai, restaurou a minha saúde, ele abriu uma porta de emprego para o meu pai, que há um ano ele estava desempregado, ele abriu uma porta de emprego para a minha mãe e o Senhor tem me honrado a cada dia, como a minha família está vindo, a igreja, a restauração do meu lar, a paz naquela casa. Agora, minha mãe está com um novo projeto de vendas e ela tem prosperado cada semana, os valores de vendas têm sido cada vez maiores, então em tudo que a gente faz para Deus, o Senhor, ele recompensa, e vindo nesse propósito, participando desse propósito, que eu pude ver o poder de Deus na minha vida. Um carro abençoado, sim, um carro zero, eu tinha perdido um e o Senhor restituiu, graças a Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida, dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida, e em São Paulo, Bispa Cléo realizará duas reuniões, às nove e às dezoito horas. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez não tenha parado para prestar atenção, perceber que espiritualmente está se perdendo dia após dia. Talvez tenha se tornado inútil e não se deu conta. Talvez tenha apodrecido na fé e não tenha se dado conta. Não tenha parado para observar e para encarar a realidade em que está espiritual. E o Senhor trabalhou para mostrar para ajudar Israel a condição espiritual em que eles estavam. Para que eles vissem que estavam mortos, podres, inúteis espiritualmente. E creio que o Senhor está lutando para falar com pessoas que talvez já estão nesta condição. E o Senhor está lutando para que essa pessoa se levante, reaja, não permaneça nessa condição. que possa reagir. Para que o teu nome seja glorificado e para que a vida dela seja honrada. O Senhor deixou bem claro, esse povo não me ouve. Esse povo não me ouve. Talvez essa pessoa não para para dar ouvidos ao Senhor. Esse povo tem um coração duro, talvez ao que tenha acontecido essa pessoa tenha endurecido o coração dela. Deus diz move vidas agora, Senhor. Toca nos corações agora, liberta para a honra e a glória do teu nome para que essa pessoa seja salva e seja livre. Liberta, meu Pai, liberta desse orgulho, dessa arrogância, dessa dureza, dessa surdez espiritual. Liberta dessa imaturidade, liberta dessa morte espiritual. liberta, Senhor, desta mornidão, desta frieza. Ressuscita essa pessoa que morreu na fé, que está deteriorada espiritualmente. Ressuscita, Senhor. Cobre com teu sangue, visita a todos agora com libertação, com vitórias, com mudança, com salvação. Visita, Senhor. Cobre a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de Esquivida, Twitter. Eu consagro tudo o que está sobre a TV e abençoo agora e determino milagres e soluções e definições. Eu determino agora. Abençoo a cada um, Senhor, que está orando comigo agora. Eu peço a tua bênção. Abençoo. Meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, enriquecidas e prosperadas. Prospere e abençoa todos que têm semeado no teu reino e honra, meu Pai. Visita a todos agora e que possam prosperar em seus caminhos. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher e muito. Eu peço que onde esse programa estiver chegando, que salvação, entendimento, libertação, transformação estejam chegando também em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Se desejar ligar, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. O crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. Se você para de crescer, você começa a regredir e, consequentemente, a morrer espiritualmente. Então, em nome de Jesus, preste atenção. O cinto de linho de Jeremias 13 é uma analogia que Deus fez sobre como permanecer útil. você quer permanecer útil? Olhe para Deus, ouça Deus, ande no propósito do Senhor, não endureça o seu coração, se submeta a Ele. Não deixa chegar numa condição espiritual de Deus olhar como olhou para eles, inúteis, podres espiritualmente. Luta e reaja se voltando para Deus e se colocando dentro do propósito e vontade dEle. Conte conosco, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O ouro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida e em São Paulo, Bispa Cleo realizará duas reuniões às 9 e às 18 horas. de Vida 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 Vida